Você é do tipo que adora ter um bichinho agradável em casa? Tipo um coelhinho bonitinho roendo toda a fiação dos teus aparelhos eletrônicos? Comendo tudo que tem pela frente? Ou quem sabe uma tarântula nojenta e peçonhenta andando pelo sofá? Ou quem sabe ainda um papagaio chato que todo dia acorda cantando a mesma musiquinha? Nunca pensou por um acaso em ter um bichinho estranho, diferente, mas bem alegre? Você já pensou em ter uma foca?